Fala pessoal, eu sou Abelardo Walsh, produtor de conteúdo da Spot Brasil. Está começando mais um Pé na Trilha. E o programa de hoje, Dica de Orientação em uma Trilha Desconhecida, que eu fiz ano passado. Confere aí! Para fazer uma trilha exploratória, primeiro você tem que ter os conhecimentos de orientações na mata. Saber operar uma bússola, saber mexer no GPS e saber também se safar de qualquer perigo que possa acontecer durante a trilha. E para fazer uma exploração dessa, tem que ter um bom planejamento. Então eu estou aqui, na frente do computador, pesquisando a topografia do lugar. Mas antes de eu comentar sobre as dicas de orientação na mata, deixa eu explicar um pouquinho dessa aventura de hoje. Eu tenho um amigo que tem um sítio. O sítio é irado. Todo arborizado e faz fronteira com a reserva florestal. E o cara não conhece todo o terreno dele. Ele não é de trilha, não faz trekking. Então, para ele, aquilo é uma coisa muito distante. Entrar numa floresta. Então, hoje eu estou indo lá para finalmente conhecer todo o terreno dele. Porque eu já conheço o sítio, mas nunca fui nessa trilha. Coloquei o endereço no Google Earth. E não achei a casa, porque é um sítio. Então, a numeração é toda imprecisa. Mas eu sei que eu pego a rua principal, entro nessa rua secundária e dobro à esquerda. Uma das referências que eu tenho lá da rua, que eu aprecio bastante, é uma parede de rocha. Bem no humor que eu vou fazer a trilha. Então, eu sei que essa é a rua. E o sítio é a última casa da rua. Agora eu já sei onde começa a trilha. O que eu vou fazer? Eu vou no Google Maps. Vou digitar o endereço. Vou nessa aba aqui. Eu vou alterar de mapa para relevo. E aqui já mostra o humor que eu vou. O que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir as curvas de nível do terreno. Eu tenho que tirar o zoom até aparecer as curvas de nível. Apareceu aqui. Então, deixa eu explicar para vocês o que seria uma curva de nível. São essas linhas aqui. E quanto mais próximo uma linha da outra, isso demonstra que o terreno é muito inclinado. Tem um aclive acentuado. Quanto mais distante, é um aclive suave. Agora, voltando lá na minha trilha, olha a diferença para as curvas de nível da trilha que eu vou fazer. Muito suave. São linhas espaçadas. Bem diferente dessa daqui. Então, isso já me mostra que é um terreno tranquilo. O que eu tenho que fazer agora? Pedir o início da trilha para o cume. E com essa medição, eu tentar mais ou menos planejar meu dia. Quanto tempo de água eu vou consumir. Qual o tempo de trilha que eu vou fazer. Agora, sabendo aqui que é um terreno tranquilo. Eu vou voltar lá para o Google. Vou marcar o início da trilha e o cume. Para depois eu medir todo o percurso. Então, eu venho aqui. Adicionar marcador. Clico aqui. Aqui é o início da trilha. Eu vou adicionar aqui. Início. E aí, eu vou mais ou menos entender o relevo e imaginar onde é o cume desse morro. Uma dica é o seguinte. Aqui embaixo no rodapé do Google, tem a altitude onde o mouse está passando. Então, se você reparar, o início da trilha está com 22 metros. E eu vou seguindo o mouse até que eu acho que é o cume. Então, assim, aqui 82 metros, 83. É por aqui o cume que eu venho. Agora, eu faço a segunda marcação. Pego aqui a ampuleta e clico aqui. Beleza. Então, eu já sei onde é o início e provável cume. O que eu preciso fazer agora? Analisar a topografia do terreno. Ver se tem alguma referência para eu marcar. Então, se tudo é floresta. Mas aqui, esse pedaço todo aqui é um descampado. É uma coisa fácil de eu identificar lá na trilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa régua e eu vou medir. O início da trilha até o início do descampado. Então, a gente tem 74 metros do início da trilha até o descampado. Claro que não vai ser 74 metros cravados porque uma trilha não é em linha reta, sim. Mas é mais ou menos uma estimativa que eu posso fazer. Agora, eu vou medir do descampado até o cume. Então, eu já tenho duas medições. No GPS, eu consigo marcar a minha distância que eu andei. Então, agora eu vou tirar as referências macros. As coisas grandes em volta da trilha. Próximo dela aqui, tem um condomínio bem grande. E se reparar, o vermelho aqui é o norte. Então, para cá é leste. Então, eu já tenho a primeira referência que é o leste. Condomínio. Em frente, no norte, tem um prédio bem grande. Dois prédios bem grandes ao norte. Então, já tem duas referências. Então, lembre-se de fazer uma pesquisa macro e também uma pesquisa detalhada da trilha. O que eu vou fazer quando eu chegar no sítio? Vou marcar um waypoint no GPS. Marcar como o início ou casa ou o sítio, sei lá, qualquer coisa. O waypoint é uma marcação que eu faço no mapa. Sabe aqueles alfinetes do Google? Você coloca em cima do mapa e aquilo. E eu posso usar essa marcação em outros trechos. Tipo, uma bifurcação à esquerda. Eu marco um waypoint ali. Bifurcação à esquerda. E dali é importante, caso eu me perca, eu sei o lugar que eu tenho para voltar. Então, é bom você ter um GPS e você saber utilizá-lo. Então, eu já olhei aqui o relevo. Sei que não é muito íngreme. É uma trilha pequena. Então, vamos agora ver a parte dos equipamentos que eu vou utilizar nessa trilha de hoje. Então, eu separei aqui a mesa em duas partes. O bastão de caminhada está fazendo a divisão aqui da parte essencial, que é essa parte aqui, que eu sempre levo para qualquer tipo de trilha. E essa parte aqui, que são os acessórios que eu vou agregando de acordo com a trilha. Vou começar por um cobertor de emergência de alumínio. Isso aqui pode salvar a tua vida. Qualquer trilha que eu vou fazer, lanterna de cabeça. Não importa. Tem que ter a lanterna de cabeça. Sempre levo pilha reserva. Levo um canivetezinho. Isso aqui é um saco estanque. Que eu coloco celular, coloco carteira, documento. Isso aqui é para evitar desmolhar os equipamentos. Posso colocar uma muda de roupa. Um kit de primeiro socorro de básico. Uma capa de chuva Norak. Qualquer trilha eu levo. Mesmo com um dia de sol eu levo. A trilha é pequena, então eu vou levar só 750 ml de água. E eu vou levar o spot, que é um item que nunca sai da minha mochila. Em caso de qualquer emergência eu posso apertar o SOS. Estou levando a bota de cano longo, por causa do terreno. Todo o material já está separado aqui. E agora? Partiu trilha. Mas antes, me diga uma coisa. Qual acessório que não pode faltar na sua trilha? Escreva nos comentários. Chegando no sítio, o amigo desmarcou de ir na trilha comigo. Mas como eu tinha feito todo o planejamento, acabei indo sozinho. Só faça isso em último caso. Estou com um bastão de caminhada. Isso aqui é fundamental para eu ir abrindo o mato aqui na frente, para ver se tem alguma cobra no chão. E aqui também é um ambiente onde não passa ninguém. Então, tem muita serra-pileira no chão. Serra-pileira é aquele material orgânico que fica solto em cima da terra. Então, desmorona fácil aqui o terreno. Serra-pileira é esse aqui. Todo esse material orgânico aqui que está no chão. E olha a importância de você ter um bastão de caminhada. Uma jararaca, ela se camufla muito parecida com um terreno desse. É importante, cara, você meio que abrir assim, ó. Antes de pisar, para você não tomar um bote. A cobra só ataca, se sentir ameaçada. Você meio que pisando nela e tal, sem querer, claro. E aí você vai tomar um bote. Eu vi que aqui tem uma trilha. Uma trilha para lá. Mas eu vou continuar subindo. Para cá. Porque para lá que é o cume da montanha. Finalmente cheguei em uma trilha mesmo. Demarcado. Vou continuar subindo. E ver se essa trilha leva até o cume. Andei aqui no meio da trilha que tem umas mudas. O pessoal deve estar fazendo reflorestamento aqui nessa área. Tem uma trilha para a esquerda. E tem uma trilha à direita. Uma bifurcação aqui. Eu vou seguir aqui para ver se eu chego ao cume. Qualquer coisa eu volto. E pego a da esquerda. Olha que engraçado. Cheguei aqui ao cume desse morro. Tem mais ou menos uns 85 metros de altitude. E aí encontrei com um evangélico, um cristão. E ele vim para cá desde 2012. Ele falou que vim para cá para rezar, meditar, rege. Fiquei meia hora trocando ideia com ele. Perguntei se eu poderia gravar uma prosa com ele. Mas ele falou que não. Eu não gostaria e tal. Respeitei. E o cara veio da Paraíba. Está desde 2007 aqui no Rio. Falei. Porque fica às vezes 10 dias dentro do mar. Isso que é maneiro. História boa. Importante ter... Saber a orientação na mata. Para cá, deve ser a trilha que o pessoal faz para chegar ao cume. E para cá é a trilha que eu tenho que voltar lá para o sítio. É isso, pessoal. Só fiz essa aventura aqui sozinho porque eu estou com o meu aparelho Spot. Que é um aparelho de rastreamento satelital. Posso pedir um SOS para essa empresa americana. Não façam isso sozinho se você não tiver um aparelho desse. Planeje sempre sua aventura. Avise sempre seus familiares para onde você está indo. Eu avisei aqui para onde eu estava indo também com a minha esposa. Para ele. É isso. Agora eu estou voltando. Pessoal, vídeo diferente aí para a conta. Qualquer dúvida, sugestão aí, envia um comentário. Um abraço. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.